Então você está no chile? O Presidente Periach Eu entro ao Presidente Eu não posso ouvir para mim Agora eu vou deixar o meu filho Ah legal, que bom, funcionou! Tô indo acabar com o meu teste, é agora ou nunca! Peraí, por que você vai sabotar o teste? Porque eu não tô mais a fim de ir pra Romênia Então você prefere ser uma Russo que uma Finco Pois é, estranho né? Descobriu que os Finco são doidos com uma Finco? Que legal, agora você entendeu Na verdade, é que se eu não for, a Harper vai ter que ir E eu não quero que ela vá, então o jeito é estragar o teste pra ninguém ir É, se tem uma coisa que você sabe fazer bem, é estragar as coisas Ai, valeu! Para a nossa menor e favorita, Finco Eu sou Alex Finco Coragem Finco Eu sou a Coragem Finco A menor de todos e minha Finco favorita Eu já disse essa forte Ah Foi mal, será que eu tô estragando tudo na frente dos produtores romenos? Dinastas e vampiros Imagina-se Por que que a gente não desiste logo disso, hein? Parece que alguém aqui ficou de miolo mole depois de assistir muita televisão Não E não foi só isso que ficou mole Dá uma olhada nessa cabeleira Quem fez o seu cabelo e maquiagem coragem? O Orangotango da vizinha Esta é a corrida perfeita pro nosso trem As pessoas vão adorar Não, 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 não Eu tenho que ir embora daqui antes que eles me enfiem num trem O que que você tá fazendo? Eu vou provar pros Finco que eu não sou um quadradão Eu, eu sou interessante Oh, my son Are you sure? Eu vou usar o feitiço canastrão Conte uma piada que seja hilariante Me faça corajoso e interessante Achhhh É zoinho Em seu pano Olá, família Finco Não se importa se eu roubar a cena Uh ou seja E solpeim e escolENT Pessoal, vamos prestar bastante atenção nesses isleis A interpretação deles é tão ruim Que até as cebolas costumam chorar com que te assistindo Não é verdade o que eu falei? O que é isso? Olha, eu estava errada sobre você Você está roubando a luz, vai destruir o nosso teste Então vamos destruir mais um pouquinho É um, é dois, é um, dois, três Aí, pessoal, já não vi uma sua canção wind Desde a estreia do meu irmão, banheiro Nélia Há um coragem de você também? Chegou a hora do caos Eu jogo o primeiro tomate Muito bem, chegou a hora do caos Eu jogo o primeiro tomate Espera aí, gente Estão sentindo o cheiro para esse presunto Hora do caos Eu jogo o primeiro tomate Espera aí, gente Estão sentindo o cheiro para esse presunto Fora do caos Eu jogo o primeiro tomate Espera aí Você fez tudo isso para mim? Eu não sei o que dizer Gente Estão sentindo o cheiro para esse presunto Temperadinho Assadinho Deve estar na promoção Por aqui E aí, irmão Mênio Que foi minha rom... E aí, irmão Mênio Que foi minha romana Ah, eu vou dizer agora Temos estoques dessas cabeças de camarão aqui Venda, venda, venda Me diga, meu Deus O que eu tenho de errado? Você tem duas semanas de vida Eu quero uma segunda opinião Tá bem Você também é feio Venda, venda, venda Venda, venda, venda Venda, venda Venda, venda